no vídeo anterior eu tinha falado sobre, explicado sobre a função termo acústico do tijolo baiano do bloco baiano e aqui hoje nós chegou aqui cedo hoje está bem frio e quando nós entrou aqui frio que só quando entramos dentro de casa aqui na porta isso aqui estava quentinho muito gostoso para a gente ficar você nota que até quando você vai em casa o som fica já diferente por causa do do acústico aqui é todo feito com bloco baiano porque porque o som fica mais é diferente por causa que o som não sai quando você fala aqui dentro então quem está lá fora não ouve que está aqui dentro e aqui também é quentinho aqui dentro mesmo frio que está eu vou deixar o link do vídeo aqui na vou deixar na tela final e também vou colocar aqui nos cards para você ver aí você vai entender melhor como foi que eu expliquei e agora aqui só para mostrar aqui também a obra está terminando ainda não terminou mas já está quase terminada só para você entender e talvez você possa optar por essa opção então talvez não pelo fato dele ser mais fraco mais forte mas que na verdade não é mais forte é bloco de vedação mas nesse sentido ele é muito bom bem melhor do que é um bloco de cimento então se você quiser acompanhar pegar mais dicas e aprender escreva-se compartilhe tá bom deixe um joinha também é muito importante a gente se vê no próximo